O Hospital H. Menon Magalhães mais uma vez passou por um princípio de incêndio no intervalo de apenas quatro dias Dessa vez foi próximo à UTI coronária e provocou pânico entre pacientes, acompanhantes e funcionários Foi uma noite de tensão para pacientes e funcionários do Hospital H. Menon Magalhães em Casa Amarela, zona norte do Recife Vídeos feitos por celular mostram o desespero deles quando aconteceu uma explosão por trás da UTI coronária de adultos Muitos trabalhadores deixaram a unidade às pressas Mais indícios de explosão no prédio, todo mundo correndo O fornecimento de energia no hospital foi interrompido por cerca de meia hora e todas as áreas ficaram no escuro Houve duas explosões, não com tanta intensidade mas umas explosões seguido daquele mau cheiro de queimado Então a gente saiu de dentro da unidade para ver o que estava acontecendo Ficou, houve uma queda de energia, acho que por volta de uns 15 minutos O problema todo é porque existe uma má manutenção na questão de gambiarras, de fios livres, de goteiras que acontecem por conta dos ar-condicionados que caem em cima São coisas que tem que ser revistas de imediato para não acontecer de novo Maria Paula acompanhava um paciente que se recupera de uma cirurgia cardíaca Foi um terror, foi um pânico, começou a alfogar, começou a explodir, começou a fumaceiro As enfermeiras correu, apagou tudo, apagou luz de UTI, apagou tudo Então ficou um verdadeiro pânico aqui dentro desse hospital Os pacientes que são do cardio, que sofrem do coração, não podem estar tendo esse susto porque terminam infartando mesmo, já estão aqui para se cuidar Bombeiros foram chamados, mas como não havia chamas, eles não precisaram atuar Esse foi o segundo incidente no hospital esta semana Na última terça-feira, houve outro princípio de incêndio causado por um vazamento de gás numa das UTIs O Sindicato dos Técnicos em Enfermagem denunciou a precariedade na estrutura do hospital Onde o Nostal Agamino Magalhães não tinha energia para os elevadores Não tinha energia nos corredores Este prédio não tem a mínima condição de funcionamento A direção do hospital Agamino Magalhães informou que o gerador do serviço foi acionado E logo após o incidente, a superintendência de manutenção reestabeleceu a eletricidade nos setores atingidos, sem causar prejuízo ao funcionamento do hospital Sobre as denúncias de precariedade na estrutura, a Secretaria Estadual de Saúde informou que por conta da pandemia, a unidade precisou se adaptar para ser referência no tratamento a pacientes com a Covid-19 Com isso, os setores tiveram que ser modificados ou realocados Em relação à fiação exposta, a resposta foi a de que qualquer modificação passa por vistorias frequentes, seguindo os protocolos de segurança O hospital esclareceu também que trabalha atualmente na elaboração de um plano de recuperação da estrutura de distribuição de energia E sobre a denúncia da quebra dos elevadores A direção do hospital informou que não registrou qualquer falha esta semana Mas nos últimos dias, o sistema apresentou instabilidade E o problema foi solucionado E o problema foi solucionado